Fala galera, 19 de janeiro, hoje dia de manutenção ainda tô à toa, pra galera que adora falar aí que ah, eu puxei a varetinha do meu reversor e veio tudo aqui ainda cor de mel, o óleo tá bom, não precisa trocar, aí ó, varetinha ainda cor de mel, ó, mas olha como é que olha o óleo por dentro, ó, preto, 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 esse galãozinho aqui é todo branco por fora, tá, é, por dentro, perdão, não era pra tá com esse tom aqui tão escuro, então galera, esquece essa parada de ah, eu não vou trocar só com senhoras não, porque o óleo aqui na vareta ainda tá cor de mel, ó lá, ó, tá limpinho ainda, nenhuma, troca, é, economia porca, fazer um reversor desse aqui tá na casa dos, de quatro a oito mil reais tranquilamente, então ó, troca que é pra não dar dor de cabeça.